Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um especial que mostra situações nas quais o sobrenatural foi registrado por acidente. Espero que gostem. Este primeiro caso é impressionante. Um homem que mora lá em San Diego um certo dia, ao adentrar na cozinha de sua casa, notou que ali tinha um tênis julgado bem no meio da cozinha. Ele pegou o tênis e ficou confuso, pois aquele tênis não era dele e ele não sabia de quem era. A primeiro momento, ele pensou que um intruso tinha invadido a sua casa. Aí como na casa tinha uma câmera de segurança que filma a cozinha, ele pensou, bom, eu vou olhar as filmagens da câmera e vou descobrir quem invadiu a minha casa. Ele pensava que ao assistir as filmagens da câmera de segurança, o mistério seria solucionado. Ele achava que iria descobrir como aquele tênis foi parar ali. Porém, ao assistir as filmagens, as dúvidas só aumentaram, pois ninguém invadiu a casa e o tênis não só surgiu ali do nada, como isso aconteceu bem perto dele. Veja que após o homem passar pelo local, o tênis simplesmente aparece ali do nada. Note que ele tem algo nas mãos. A princípio pensei que fosse o tênis, mas não é. É uma carteira que ele inclusive a coloca no bolso. O vídeo não tem cortes e não há evidências de que seja uma montagem. Então como aquele tênis apareceu ali? Será que veio de outra dimensão? Será que o mesmo foi teletransportado por algum aparelho de teletransporte? Viajou no tempo? Isso ainda é um mistério. E ninguém até o momento conseguiu explicar o que aconteceu neste vídeo. Este próximo vídeo também é muito intrigante. Um rapaz diz que chegou da janela do seu apartamento, que estava com os vidros fechados, e viu um homem sentado na traseira de uma van. Ele achou estranho aquele homem ali parado. Achou o homem um pouco suspeito. Ele então abriu os vidros para tentar assustar aquele homem misterioso. O rapaz tomou um baita susto, pois assim que ele abriu o vidro, aquele homem misterioso que estava sentado lá embaixo desapareceu em questão de segundos. Ele ficou confuso, pois aquela pessoa simplesmente evaporou. Ao fechar os vidros da janela, o homem surgiu lá de novo. Foi aí que ele percebeu que aquele misterioso homem só aparecia através do vidro. Como explicar essa situação? O que vocês têm a dizer sobre isso? Este próximo vídeo também é muito estranho, e nos deixa com um nó no cérebro. No vídeo, mostra umas pessoas gravando um comercial. Aí do nada surge um cara bem estranho correndo no meio da galera. Tá bom, poderia ser um ator que faz parte do comercial. Porém, após ele passar pelo homem que segura a câmera, ele simplesmente desaparece, evapora no ar. E não é mais visto em lugar nenhum. Este próximo vídeo foi registrado por uma câmera de segurança. E na filmagem podemos ver algumas pessoas no local. E tem também uma criança. Preste bastante atenção na criança e veja o que acontece. Uma força invisível ataca a garotinha tão forte que a mesma chega a rodopiar no ar. Os pais da garotinha, a primeiro momento, pensou que ela tivesse apenas caído. Mas ao verem as filmagens da câmera de segurança, eles perceberam que não foi apenas um simples tombo. Foi algo bem mais violento. Porém, ninguém soube explicar o que aconteceu. O que vocês acham desta filmagem? Será um ataque espiritual? Se não é, o que aconteceu então? Esta próxima filmagem foi filmada por caçadores americanos, que estavam trafegando por uma floresta lá dos Estados Unidos. Lá na hora da gravação, eles não perceberam nada de anormal. Porém, depois, ao assistirem as filmagens, eles viram esta enorme criatura se escondendo atrás das árvores. O homem postou esta filmagem nas redes sociais e dividiu opiniões. Teve gente que de cara já disse que era um pé grande. Teve aqueles mais céticos que disseram que a filmagem era falso e que aquilo era alguém fantasiado e que era tudo combinado para viralizar na internet. Tem aqueles também que acreditam ser uma criatura misteriosa e desconhecida. E vocês, o que acham desta filmagem? Este próximo vídeo é muito interessante, pois pode ser uma prova de que espíritos existem e tentam se comunicar com os encarnados. Algumas pessoas que estavam visitando um cemitério acabaram presenciando algo fora do normal acontecendo em cima de um dos túmulos. Uma cruz estava se movimentando sozinha. É como se uma força invisível estivesse fazendo aquilo se mexer. Bom, como se trata de um cemitério, a primeira coisa que vem em nossas mentes é manifestação espiritual. Ou seja, o espírito da pessoa que está enterrada ali está tentando se comunicar com seus parentes. Talvez ele não tenha aceitado a morte e ficado preso ali. E está desesperado tentando comunicar com os parentes na tentativa desesperadora de pedir ajuda. Mas o que vocês acham sobre este caso? Este próximo vídeo é incrível, pois parece mostrar uma cena muito rara, que é o momento que o espírito abandona o corpo. Este paciente que está deitado em seu leito estava com câncer terminal e foi neste momento que ele desencarnou. Agora veja o que foi filmado no momento que este homem morreu. Uma pequena esfera de luz parece sair do corpo deste paciente e sobe. Várias pessoas que viram este vídeo acreditam que aquilo era de fato o espírito que estava deixando aquele corpo. Será? O que vocês acham deste vídeo? Para vocês, o que era aquilo? Este próximo caso é de dar arrepios, pois parece mostrar um autêntico fantasma que foi fotografado em uma empresa lá do México. A foto foi registrada em uma empresa lá no México. Na ocasião, os funcionários do turno da noite resolveram tirar esta foto em seu horário de descanso. Prestem atenção na foto. Ela foi feita de noite, durante o turno noturno. Ou seja, não existe a possibilidade de uma criança ter entrado nesta empresa naquele horário, pois sabemos que em empresas é proibido a entrada de crianças, ainda mais à noite. E de forma alguma uma criança poderia entrar em um ambiente como este, que parece ser um estoque. Se não existe a possibilidade nenhuma de uma criança estar naquele ambiente, o que esta garotinha está fazendo aqui? Dá para ver nitidamente uma menininha escondida ali, bem naquele cantinho. Os funcionários ficaram horrorizados depois de notarem aquela presença, pois eles garantem, não tinha mais ninguém na empresa além deles, e muito menos uma criança. E aí, o que vocês acham? Eles acreditam que aquilo foi de fato uma aparição espiritual. E eu concordo com eles. Mas e vocês? Acreditam em quê? Este próximo vídeo também é assustador. E ele foi gravado em um país oriental. Uma mulher percebeu que sua filha estava com um comportamento um tanto quanto estranho. Ela então começou a filmar a filha, pois depois iria mostrar ao marido, pois ela estava preocupada com aquele comportamento. Aí veio a surpresa. Pois a garotinha foi até a porta, abriu a porta de entrada da casa e recebeu alguém que só ela enxergava. A mãe não via ninguém. E ao questionar a filha, com quem a filha estava falando, a garotinha disse que era sua amiga que foi a visitar. A mãe ficou mais preocupada ainda, pois ou a filha é escrisofênica, ou de fato ela estava mesmo recebendo a visita de uma menina fantasma. Bom, se for mesmo um fantasma, é menos pior. Porque é melhor ela ser médium, ter o dom de enxergar e conversar com espíritos, do que ela ser escrisofênica, né? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança de um bar lá dos Estados Unidos. E parece ter filmado um espírito. Veja este vulto esbranquiçado, translúcido e humanoide, que foi filmado andando dentro do bar. Bares também são locais onde ficam infestados de espíritos inferiores, obsessores. Pois espíritos de pessoas viciadas gostam de ficar em bares, pois são nesses locais que eles encontram os seus hospedeiros. Pessoas que estão vibrando ali na mesma frequência deles. Aí eles se conectam e se deleitam com as sensações que conseguem sentir através daquelas pessoas. Este próximo vídeo também é bem inexplicável. A mãe de um bebê estava filmando a criança brincando com o urso de pelúcia. Ela estava tipo escondida, filmando aquele momento, sem que a criança a notasse. Porém, algo muito esquisito aconteceu. Uma força invisível parece puxar o urso da mão da criança. A mãe percebe aquela suposta manifestação e pergunta What the hell? Que traduzido fica algo como Que diabos foi isso? O que será que aconteceu neste vídeo? Quem ou o que puxou aquele brinquedo das mãos do bebê? Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de uma delegacia lá da Malásia e mostra algo bem estranho que aconteceu lá. Os policiais estavam ali sentados na recepção da delegacia, quando de repente as portas de vidro do local se abrem violentamente. E uma delas inclusive se quebra com a violência que ela se abriu. Perceba que ela se abriu. Elas se abrem em sentidos diferentes. E isso descarta o vento como causador. Seria isso causado por algo espiritual? Talvez o espírito ou os espíritos de criminosos que voltaram para assombrar aqueles policiais? É uma situação pra lá de bizarra. Você consegue explicar o que aconteceu aí? Agora eu vou mostrar um vídeo que com certeza vai te dar um arrepio na espinha. Algumas garotas estavam se divertindo em um parque aquático. Veja que elas descem pelo tobogã. Veja se consegue notar algo de anormal aí nessa filmagem. Note que desde quando elas aparecem lá em cima, na curva do tobogã, dá pra notar que só tem duas pessoas descendo pelo tobogã. Mas aí do nada, no finalzinho do vídeo, aparecem essas duas pernas. As garotas do vídeo dizem não ter ideia de que pernas eram aquelas. Como explicar isso? A não ser pensar em algo espiritual. Será o espírito de alguém que talvez tenha morrido ali nas proximidades daquele parque? Ou talvez tenha morrido até afogada ali naquele clube? O que vocês acham deste vídeo? Eu quando assisti o vídeo pela primeira vez, me deu um arrepio na espinha. Pois era de madrugada e eu estava sozinho na cozinha tomando água. Imagina o desespero da pessoa. Eu apaguei a luz e saí correndo. Entrei debaixo dos cobertores que nem um peido. Cê é louco. Este vídeo é bem assustador. Uma mãe está com a filha pequena no colo. Ela então pergunta para a garotinha. Ei Elisa, você se lembra do dia em que você nasceu? Veja o que a menina respondeu. Ei Elisa, você se lembra do dia em que você nasceu? Não, mas eu me lembro quando a terra abriu e eu moro fora do inferno. Esta mulher é uma americana que mora nos Estados Unidos. Ela gravou este vídeo com a filha, pois segundo os relatos dela, a pequena começou a falar que se lembrava de estar no inferno e que a terra tinha sido... E assim foi como ela escapou do inferno e veio para a terra. Então como se ela contasse ninguém iria acreditar, ela então gravou a garotinha relatando esta lembrança. Imagina o susto que a mãe tomou. Eu acredito que realmente esta garotinha tenha se lembrado de estar em um lugar ruim. Na minha opinião, ela estava no umbral. Aí ficou lá o tempo necessário e depois reencarnou de novo na terra para continuar progredindo, porque nós temos a necessidade de reencarnar. É um ciclo. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Este próximo vídeo foi postado há nove anos atrás em um canal aqui do YouTube. Segundo a descrição do mesmo, ele foi enviado para um grupo de pesquisadores paranormais por um telespectador, que relatou que um piano antigo, que era o de seu bisavô, que já tinha falecido há décadas, começou a tocar sozinho. Esta pessoa então colocou uma câmera filmando esse tal piano. E veja o que aparece nas filmagens. Primeiro, a tampa do piano se levanta sozinha. E depois, algo invisível parece tocar o piano. O vídeo é bem rápido e tem menos de 20 segundos, mas mostra o que parece ser uma manifestação sobrenatural. Talvez você não tenha percebido, mas neste vídeo também é possível notar uma presença quase que imperceptível. Mas se prestar bastante atenção, é possível ver uma movimentação bem aqui próximo do piano. É uma presença translúcida, que parece interagir com o piano. Será esta uma filmagem autêntica de um espírito interagindo com um objeto? Esta próxima filmagem foi registrada pela câmera de segurança que filma o lado externo de um depósito. Veja o que foi filmado. Como você pode notar, um vulto esbranquiçado parece se formar, ganha uma forma humanoide e sai caminhando. Perceba que por um curto momento, o vulto chega até projetar sombra. E isso sugere que ele de fato se materializou. Este vídeo foi publicado lá no Reddit e segundo a pessoa que o postou, um acidente já aconteceu ali há 10 anos atrás, naquele mesmo local onde o vulto foi filmado. Um operador de empilhadeira tombou com uma empilhadeira e morreu esmagado pelo equipamento. Será que esta aparição seja o espírito do trabalhador que mesmo depois de tanto tempo, ainda não aceitou a morte e continua vagando aqui na Terra? O que vocês acham? Este próximo vídeo me foi sugerido por um seguidor aqui do canal, o Luiz. Antigamente, vendiam umas fitas VHS e depois em DVD, um conteúdo chamado Faces da Morte, que mostrava situações de morte mesmo. Era um conteúdo pesado, gore. O Luiz, ao assistir um episódio deste tipo de conteúdo no YouTube, percebeu algo de sobrenatural em uma cena e resolveu me mandar. Na cena em questão, mostra um policial que tentava desarmar uma bomba. Perceba que atrás dele aparece um espectro, que estica o que parece ser um braço e toca nas costas do homem. E depois sai andando. Segundos depois deste espectro interagir com o policial, a bomba explodiu bem no rosto dele. O policial provavelmente morreu. Então é bem provável que aquele espectro que aparece interagindo com ele segundo antes da tragédia, seja um espírito que estava ali para receber ele, lá no plano espiritual. Esta próxima filmagem foi registrada por uma câmera de segurança, que filma o exterior do edifício Croxter Hall, que fica situado em Liverpool. O edifício foi construído em 1575. É um prédio muito antigo, com quase 500 anos de idade. E isso significa que muita gente já viveu e morreu lá. Então, obviamente, que vários espíritos ainda estão ligados naquele ambiente, principalmente os que foram muito materialistas enquanto ainda eram vivos. A filmagem filma a entrada do edifício. Veja este vulto que foi filmado subindo as escadas e entrando no edifício. Seria este vulto o espírito de algum ex-morador do local? O que vocês acham? Este próximo vídeo foi postado lá no canal Fortwell, que traduzido significa quarta parede. O vídeo foi gravado por um homem que entrou em um cemitério com o intuito de registrar alguma atividade sobrenatural. Veja este vulto que foi filmado. Primeiro o vulto aparece de um lado, em um dos corredores dos túmulos. Depois ele aparece do outro lado. Note que o homem o enxergou, pois ele se assusta e sai correndo. Seria este vulto um espírito? Bem, se tratando de um cemitério, provavelmente é sim. Este próximo vídeo foi registrado por um homem que trabalha em uma empresa no turno noturno. Segundo os relatos dele, ele trabalha sozinho nesta empresa. Ele passa a madrugada toda sozinho na empresa. Ele, como já tinha passado por situações estranhas no local, pegou o celular e começou a gravar o ambiente, no intuito de flagrar alguma atividade estranha que vinha a acontecer naquela noite. No momento da gravação, ele não percebeu nada. Mas veja este vulto humanoide em pé, bem aqui na porta. Se ele estava sozinho na empresa, o que será aquilo então? Será um espírito? Eu acredito nesta gravação, pois eu também já trabalhei em uma empresa aqui da cidade. Também no turno noturno. E acreditem se quiser, já passei por situações muito assustadoras. Este próximo caso foi postado lá no Reddit por um usuário chamado Lewis. O vídeo em questão foi gravado através de uma babária eletrônica que fica no quarto do bebê de Lewis. Note aqui do lado direito esta anomalia de luz que parece tentar interagir com a criança que está dentro do berço. Essa luz fica pairando em cima do berço, como se estivesse examinando o que tinha lá dentro. Lewis acredita que aquilo seria o espírito de algum antepassado da família, que foi até ali para conhecer e proteger o bebê. Sendo espírito ou não, não deixa de ser uma gravação bastante curiosa. Este próximo caso também é bastante interessante e aconteceu em um bar lá no Arizona, Estados Unidos. Nos 100 anos de existência deste bar, pelo menos 3 pessoas já morreram dentro dele. Duas pessoas foram baleadas e uma garotinha morreu no local depois de cair e bater a cabeça. E os donos do estabelecimento acreditam que os fantasmas dessas vítimas que morreram no bar ainda estão lá, vagando pelo local. Eles acreditam nisso porque além de manifestações que acontecem dentro do bar, a câmera de segurança do local também flagrou duas supostas aparições espirituais. Essa primeira filmagem mostra uma garotinha brincando dentro do bar à noite. Segundo o dono do local, neste horário o bar já estava fechado e não tinha ninguém lá dentro. Ele acredita que essa garotinha que apareceu no vídeo seja o espírito de uma garota que morreu dentro do bar há 80 anos atrás, depois de sofrer uma queda. E esta outra filmagem mostra algo mais arrepiante. Veja esta sombra que foi filmada dentro do mesmo bar. A gravação foi feita em 2012 e também já estava de noite e o bar já estava fechado. É realmente de arrepiar. Pelo que vi, aparentemente o bar está mesmo sendo assombrado pelos espíritos das pessoas que ali faleceram. Segundo o dono, funcionários até pediram demissão depois desses registros bizarros. Este próximo caso também é bem intrigante. Alguém estava filmando um grave acidente que aconteceu lá no México, quando de repente surgiu do nada uma pessoa e passou ali andando tranquilamente na cena do acidente. O intrigante deste vídeo é que a área do acidente estava toda isolada. Só profissionais da segurança e da saúde tinham acesso àquela área. E se percebemos bem, aquela pessoa surge assim do nada. Ela surge ali de um certo ponto da rua e atravessa andando como se fosse invisível, pois parece que ninguém a enxerga. E olhando com mais atenção, aquela pessoa não parece ser totalmente sólida. É como se ela fosse semi-transparente. Este vídeo se tornou viral e tem mais de 7 milhões de visualizações. Várias pessoas estão dizendo que aquela aparição seria o espírito de uma das vítimas, já que uma pessoa perdeu a vida neste grave acidente. É realmente uma filmagem bastante curiosa. E de fato, aquela aparição parece ser mesmo espiritual. A textura daquela pessoa é diferente das demais que estão ali no local. Eu acredito que era mesmo um espírito. Pode ser mesmo o espírito da vítima, como também pode ser outro espírito, que veio auxiliar no desencarne daquele que estava partindo. Incrível, né? O que vocês acham desta filmagem? Qual a opinião de vocês sobre essa suposta aparição espiritual? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança que filma a sala de uma casa. E segundo a mulher que postou, coisas estranhas estavam acontecendo naquela casa. E ela acredita que está sendo assombrada por um fantasma. Tudo parecia estar normal, até que de repente objetos aleatórios começaram a se mover sozinhos em cima de uma mesa. A mulher se assusta e sai correndo. A mulher fica ali nas escadas, olhando, e ameaça até a voltar. Mas aí, a mesa também se moveu sozinha. É uma situação realmente aterrorizante. Imagina você estar em casa sozinho e de repente objetos que estão perto de você começam a se mover. Dá pra tomar um baita susto, né? Esta próxima foto que eu irei mostrar foi registrada em um lugar onde muitos acreditam ser um dos mais assombrados da Terra. Um transatlântico britânico que já está aposentado. Na foto vemos uma jovem em pé dentro do navio. E no rosto dela apareceu uma anomalia estranha, como se fosse uma espécie de névoa. É possível ver até o que parece ser um rosto nesta névoa. Nesta outra foto aparece a mesma jovem em outro lugar do navio. Porém, desta vez, nada de anormal apareceu. Este mesmo navio foi usado durante a Segunda Guerra Mundial para transportar soldados. É um navio centenário. E com certeza muitas pessoas já morreram dentro dele. Ele, inclusive, é tido como um dos ambientes mais assombrados. Pois manifestações paranormais acontecem a todo momento dentro deste navio. Essa coisa que apareceu na foto da jovem é realmente algo bem estranho. Parece ser um ectoplasma. Será que aquilo era um espírito? Talvez um espírito obsediando aquela mulher? Frequentar ambientes assombrados sem estar devidamente preparado tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente é extremamente perigoso. Pois em lugares assombrados, a maioria dos espíritos que estão lá são de pessoas ruins. E você pode se tornar vítima de um espírito desses, que vão te obsediar e te atacar mentalmente. Te causando problemas psicológicos que podem literalmente te deixar na sarjeira. Este próximo caso aconteceu com uma jovem que também mora no México. Segundo os relatos dela, ela estava em casa. Era uma tarde tranquila. Ela então resolveu fazer um vídeo tocando violão para postar em suas redes sociais. E ainda segundo os relatos dela, ela estava sozinha em casa. Mas no vídeo apareceu algo ou alguém a mais. Veja esta sombra com traços humanoides que parece espiar a moça. Eu olhei bem este vídeo e cheguei à conclusão de que uma pessoa de carne e osso não pode ser. Ou é montagem, ou de fato é algo paranormal. Mas a montagem serve para viralizar, para ficar famosa, não é mesmo? Pois parece que este não é o caso. Pois esta jovem pediu anonimato. Ela enviou para um canal mexicano e pediu para não revelar o seu nome e nem mostrar o seu rosto. Aí já passa mais credibilidade, né? Parece que ela gravou mesmo um espírito trevoso. Mas para vocês, no que acreditam que era aquilo? Este próximo caso foi gravado por um grupo de investigadores paranormal do canal Arquivo Extinto. Em uma de suas investigações, o grupo entrou ali em uma igreja abandonada. Um integrante daquele grupo se ajoelhou no altar e começou a orar. E foi nesta hora que algo no mínimo curioso aconteceu. Primeiro, uma sombra é vista lá nos fundos. E algo parece se mover ali do lado dele. Parece ser uma figura translúcida e humanóide. Seria aquilo um fantasma? Se não é, é o que então? E aí, meus queridos seguidores. Vocês gostaram dos vídeos de hoje? Se sim, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Vamos fazer este canal crescer ainda mais. Pois eu prometo, se um dia eu tiver condições, eu irei explorar o máximo do gênero sobrenatural. Viajarei o mundo atrás de histórias reais. Criarei um laboratório com a finalidade de comprovar a existência do espírito. E isso irá gerar conteúdos incríveis de uma suma importância para a sociedade, para a humanidade. E se Deus permitir, iremos revelar a existência do espírito para toda a humanidade. Vocês estão junto comigo nessa? Então ajude e compartilhe o vídeo. Mostre o canal para quem ainda não conhece. Abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir.